Quinta-feira, 2 de maio de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é fé contra todas as dificuldades. E o tema para hoje é obediência, o fruto da fé. Cada vida transformada tem uma história para contar sobre o seu encontro com o Salvador, o Senhor Jesus. John Wesley foi um grande evangelista e líder da igreja metodista. Mas sabe onde começou sua história com Cristo? John Wesley participou de uma reunião dos Morávios, em Londres. E ficou maravilhado ao ouvir a introdução escrita por Lutero para a leitura de Romanos. Ali, Wesley entendeu o evangelho. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele. E então exclamou, Paulo em Romanos, no capítulo 3, nos versos 27 a 31, escreveu o seguinte. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, por ventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E em Romanos 8, 1, Paulo afirma, Agora, pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em diversos textos, a Bíblia fala do crescimento em Cristo através do conhecimento da palavra de Deus. Mesmo porque a vida cristã é uma vida de crescimento em Cristo. Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. Não contentes com o estado das coisas, nem com uma experiência religiosa rígida, com pouco ou nenhum conhecimento ou crescimento, ansiavam conhecer mais a Cristo. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Foram torturados, presos, exilados e até executados. Suas propriedades foram confiscadas, suas casas queimadas, suas terras devastadas e suas famílias perseguidas. Quando foram expulsos de suas casas, buscavam uma cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor, conforme Hebreus 11, verso 10. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes e, quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Cristo, livres nas verdades de sua palavra, livres na esperança de seu breve retorno. Somos convidados a olhar para a cruz, porque, diante da cruz, o pecador vê sua dissemelhança em relação ao caráter de Cristo. A pureza e a santidade da vida de Cristo, segundo são apresentadas pela palavra de Deus, possuem mais poder para reformar e transformar o caráter do que todos os esforços feitos para descrever pecados e crimes de homens e os infalíveis resultados. Olhar firmemente para o Salvador erguido na cruz fará mais para purificar a mente e o coração de toda a contaminação do que todas as explanações científicas feitas pela língua mais hábil. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.